Um time de futebol aqui da região vai representar o Brasil no campeonato de Saint-Pierre na França. E a equipe do infantil do São Luís de Juiz, que também tenta juntar os recursos para a viagem e fazer bonito lá no exterior. Eles têm entre 13 e 15 anos. São estudantes de cidades diferentes, mas um sonho em comum. Iniciar no São Luís a carreira de jogador de futebol e ir para a Europa. Ainda falta tempo para eles chegarem a profissionais, mas em breve vão estar atravessando o oceano para demonstrar na França o talento que tem. O Mundial de la Saint-Pierre está na edição de número 34 e vai ser disputado por equipes de 10 países entre os dias 24 de abril e 2 de maio do ano que vem. Mas para chegar lá, essa garotada aqui vai ter que mostrar que não é só boa dentro de campo, mas fora dele também. A viagem vai custar 70 mil reais. A direção do São Luís vai pagar 10 mil e o restante terá que ser dividido entre os 16 jogadores e os 4 integrantes da comissão técnica. Para arrecadar o valor, eles fizeram uma rifa e a missão de cada um é vender pelo menos 25 blocos com 10 números caros. O prazo vai até março, mas tem quem está bem adiantado. Como, Samuel, quantos blocos você já vendeu? Foram 20, eu acho. 20 blocos em quanto tempo? Um mês, mais ou menos. Isso é que é vontade. Só que eles contam como a ajuda. As mães também atacam de vendedoras. É o sonho dele jogar bola, né? Então, se ele quer jogar futebol, a gente tem que apoiar. Também a gente pretende contar com o poder público, né? Já que a gente vai estar representando o município também, numa competição fora do país. É, mas os desafios não param por aí. Se a habilidade com a bola eles já têm, falta aprimorar o preparo físico e, principalmente, se entrosar com o idioma dos anfitriões. Já sabe falar alguma coisa em francês? É isso aí. É meio difícil de aprender um bonjour, não sei, né? Calma, Yuri. Isso, na verdade, é o de menos. O que vale é ganhar experiência e, quem sabe, trazer um título pra casa. Boa sorte pra essa garotada aí.